Quando eu acho que as coisas não podem piorar, os caras não tem mais moda pra inventar, a galera vai lá e inventa, as empresas vão lá e inventam, sei lá, acho que eles ficam sentados ali numa mesa falando o que a gente vai fazer pra dar ruim, pra não ficar bom o negócio. E é isso que tá acontecendo recentemente com alguns jogos do Resident Evil, e não só com alguns jogos do Resident Evil, com a própria Capcom, que agora conseguiu atiçar um pouco a fúria de vários jogadores. E a gente vai comentar sobre isso aqui e vocês vão entender o que que tá rolando aí, porque a galera tá pistolaça com o negócio. E então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva aí no canal, e vem comigo pro vídeo pra gente comentar disso aqui. Então, o que acontece, né? Se você for entrar em alguns jogos mais antigos da Capcom, tipo Resident Evil 5, você vai ver que as análises recentes do jogo, elas estão todas negativas. E não é só Resident Evil 5, são vários outros games que estão passando por isso daí. Por quê, né? Eu não sei se vocês viram, mas um tempo atrás, a Capcom deu uma notícia falando sobre os mods, que ela, tipo, queria proibir, que ela não gostava dos mods e etc. Foi uma alegação um tanto polêmica na época. E aí, né? Agora, recentemente, ela decidiu simplesmente adicionar DRM nos seus jogos mais novos. O que seria isso? DRM é basicamente uma proteção anti-hack, né? Antes você modificar o jogo, ou antes você, por exemplo, piratear o jogo, né? O nome dessa nova DRM se chama Enigma DRM, tá? E eles começaram a adicionar isso. Eles adicionaram no Resident Evil 5, adicionaram no Resident Evil Revelations, que foi outro que também criou bastante ali crítica por parte da galera. E tá adicionado em vários outros jogos da própria Capcom, tipo o Mega Man Legacy Collection, parece. E vários outros jogos da Capcom estão recebendo updates que é pra entrar essa DRM russa aí chamada Enigma. E o que que tá acontecendo? Porque a galera tá frustrada. Bem, o primeiro ponto é o fato de que, cara, são jogos antigos, Resident Evil 5, maluco, são jogos antigos, que eles estão ali adicionando um negócio pra proteger o jogo de ser modificado. Isso não faz o menor sentido, cara. Então, assim, o primeiro ponto é esse, né? Os caras tentando bloquear, não sei se isso daqui também bloqueia você de piratear o jogo, mas não adianta nada, né? Mas bloquear você de utilizar mods, de você customizar o seu jogo que é velho da sua forma, né? O segundo ponto que tem muita gente estressada é que, aparentemente, várias pessoas estão com problema no Steam Deck. Então, esses jogos não estão rodando com compatibilidade do Steam Deck. A revolta foi tão grande no parque do Resident Evil Revelations que a Capcom voltou atrás, mas falou que vai lançar de novo essa atualização. Provavelmente, ela vai ver o que deu errado e vai lançar de novo essa atualização, essa DRM, né? Então, a gente tem esses dois pontos. E o outro é que a galera também tá reclamando de que piorou a performance dos jogos nessa DRM. Muitas DRM, né? Eu acho que todas elas acabam piorando, de fato, a performance dos jogos, porque elas estão sempre checando se não tem nada de errado. E isso demanda do seu hardware. Tanto que quando, por exemplo, no caso do Resident Evil, acho que foi o Village, né? O Resident Evil Village, quando eles conseguiram quebrar a proteção do Resident Evil Village, a Capcom foi lá e atualizou. Eu acho que foi o Village, galera. Eu não lembro agora. Mas não é só com o Village, acontece com outros jogos. Que tem ali o The Nuvo, no caso, né? Que é uma das proteções mais fortes que a gente tem. Quando eles quebram, ou algum pirateiro lá quebra, eles simplesmente removem, porque eles sabem que isso tira ali performance do game. Então, né? Não tem por que deixar se já conseguiram quebrar. E agora estão fazendo algo que é muito na contramão de tudo isso. Porque você tá colocando de volta uma proteção, né? Essa enigma. E você tá piorando o jogo. Você tá bloqueando as pessoas de usufruírem de mods nesse jogo. De um jogo velho. Por que que vai acontecer agora? Você tá basicamente punindo quem comprou o seu jogo. Porque o cara que não comprou o seu jogo, ele não vai comprar mais também. Já não iria, talvez, mas não vai mais comprar. E ele vai baixar a versão Jack Sparrow. Por que? A versão antes da atualização tá funcionando perfeitamente. Você vai fazer o que você quiser. Isso é basicamente... Eu acho tão idiota. Isso é basicamente você punir as pessoas que compraram. E você recompensar quem usa o software de forma ilegal. Então, é só isso. É basicamente... É um negócio muito... Sei lá, mano. Parece um negócio The Office. Porque é um negócio muito... É um negócio idiota. Eu acho que é a única palavra que eu tenho pra falar isso. É muito burrice da Capcom fazer isso. Porque uma coisa seria... Sei lá. Ela tá lançando essa proteção. Que além, né? Ela já lança com de novo o jogo. Mas além de lançar uma proteção, ela vai lançar uma proteção contra instalação de mods nos seus jogos. Né? Num lançamento. Aí, é entre aspas mais aceitável. Porque, pô, é um lançamento. Né? Então vai ter... Ela quer tentar proteger ali. Mano, Resident Evil Revelation. Resident Evil 15. Eu nem lembro a data desse jogo. O Resident Evil que dorme 9. São mais de 10 anos. Ela tá tentando proteger um jogo de mais de 10 anos de instalação de mods. Isso é tosco demais, cara. É óbvio que a galera tem que deixar análises negativas. A galera tem que brigar muito por causa disso. E, cara, é burrice. É burrice. Simplesmente eu acho que isso... Assim... As pessoas que... As poucas pessoas que talvez comprariam novamente esses jogos. Ou, né? Começaria a comprar jogos. Vão pensar duas vezes se elas souberem disso. Porque não vale a pena. Você tem que jogar a versão de Xperia. Porque você vai ter mais liberdade na versão que não é oficial do jogo, cara. Isso é um caso que é esquisito, né? É muito esquisito. E a gente tem até pessoas lá dos mods, né? Os criadores do mod, aparentemente. O cara chegou no fórum lá pra falar, né? Que o jogo tá tendo drops de performance. Falou, né? Que a Capcom implementou produtos deles e tá causando drops, crashes. E tá quebrando muitos mods que as pessoas, né? Conseguiam usar e usavam o jogo melhor, né? E que a comunidade de PC tá muito estressada ali. Com muita raiva dessa implementação desse produto. E tá sendo mencionado... O produto sendo mencionado com análises negativas na Steam. Eles deveriam ter ali, né? Ficar ligados nisso. Porque tem muita coisa vindo aí em relação ao público, né? E falando como a Capcom deveria implementar o produto dela, né? E eles estão deixando as pessoas com muita raiva, né? E não ia ser surpresa se muitos youtubers ali. Ou a Digital Foundry, por exemplo. Pegarem esse problema e falar, né? E deixar as pessoas ali estourar mais a bolha nesse quesito. Nessa discussão, né? E a galera ali da Enigma comentou de uma forma bem grosseira mesmo. Falando, curioso, o que você quer que a gente faça? Por que você nos culpa de algo que alguém que usa o nosso software? Alguém usa? Nós não pressionamos as pessoas a usarem isso. Você acha que isso é a nossa culpa? E por que você tem certeza de que todos esses problemas têm a ver com o nosso software? Talvez vocês estão tão com raiva porque vocês não podem mais usar cheats? Tipo, eu entendo a primeira parte, né? Que ele fala aqui que as pessoas estão... A culpa não é deles. A Capcom contratou eles e o software deles, né? Pra Capcom. A Capcom foi a decisão inicial. Mas eles poderiam ter dado uma, tipo... Uma resposta um pouco melhor. Falar, ah, Capcom, sei lá, contratou a gente. A gente já tá fazendo o nosso trabalho. E é isso, né? Que é o que eles estão fazendo. Só que eles tiveram que falar. Fez tipo uma provocaçãozinha. Foram bem ali... Deselegantes, né? É complicado isso aí que tá acontecendo, né? A gente ainda tem a questão do problema de performance. Então, assim... Não há desvantagens em você utilizar o software ilegal. Você só tem vantagem de utilizar. E quem comprou, simplesmente tá pra trás. E, às vezes, vai ter que se forçar. Sei lá, eu quero jogar com mod e não tá funcionando mais. Eu tenho a original, mas eu vou baixar a versão de X-Barrel pra jogar. Porque ela tá melhor agora. Isso é um total erro pra mim por parte da Capcom. Não sei pra que mexer nisso agora. São jogos que já estão lá. Aparentemente, a Capcom fala... Ah, a galera instala muito mod ali, ofensivo. Mano, isso acontece desde quando existe mod, cara. Todo mundo faz isso. Isso nunca manchou a imagem de um jogo. Isso nunca estragou o jogo. Pelo contrário, outros jogos hoje... Até hoje, são muito populares por causa do uso de mods. E a Capcom acha que vai se proteger fazendo isso. Eu arrisco a dizer até que isso pode ser o contrário, né? Porque a gente pode ter as pessoas falando... Pô, agora os caras estão me desafiando aqui. Vão tentar quebrar essa proteção. E ainda os mods podem voltar com mais força. E mods focados para serem ofensivos. Então, eu não duvido disso acontecer. Porque, né? Eu acho isso muito burrice por parte da Capcom. Tem algumas conspirações também por trás desse DRM. Porque o pessoal viu que é uma empresa russa da Enigma, né? Aí eu já não sei. Eu não sei o quanto a galera viu essa proteção e tal. Mas muita gente falando que ela é bem invasiva. É tipo as proteções que a gente tem da Riot. Que ela se prende no computador mesmo. E o pessoal falando... Cara, isso aqui pode nem ser seguro, inclusive, para a gente. Porque é uns caras da Rússia lá. Que a Capcom está colocando para proteger os jogos. E eles têm acesso ao computador. Eu não sei até qual o nível de acesso disso. Isso aí eu não sei muito. Eu não quero nem falar muito para não causar um alarme também. Não sei, é muito alarmante. A galera vai ficar com medo. Achar que o computador seu vai explodir. Isso provavelmente não vai rolar. Mas já era uma preocupação em questão de... O quão de acesso esta nova tecnologia tem. Enfim. Os impactos dela. E eu espero que a Capcom de coração volte atrás. Porque isso é burrice. Isso é muito burro. Na minha opinião. Parte dela. Mas basicamente é isso aqui, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Do vídeo, né? Porque na notícia não tem como gostar. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.